Bora começar? Vamos falar de quem? Da Ada, da nossa queridinha Ada. Aí você vai me perguntar, queridinha? Ela tá parada, não aumenta. Estagnada? Pra que você está falando que ela é queridinha? Fica ligado no vídeo que a gente vai contar pra vocês. Oi, eu sou a Nair. Eu sou o Alex, nós somos o casal da bolsa. Este canal é pra você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos. Tanto no mundo de cripto, como no mercado tradicional. Lembrou, Alex? Faz tempo que eu não falo essa vinheta, eu pensei, o Alex vai esquecer. Lembrou? E a Ada, gente? Muita gente está fazendo piadinha com a Ada. Que tipo, Alex? Estagnada, parada e outras. Gente, vocês têm que lembrar de um detalhe muito importante. A Ada fez muita gente ganhar dinheiro. Né, Alex? É isso aí. Muita gente ganhar dinheiro. Que comprou ela 0,75. Ou seja, 75 centavos de reais. É, na verdade depende do ponto de vista, né? Quem comprou lá em 16, realmente hoje está no prejuízo. Mas nós... Então, tem gente achando assim. Ah, está de lado, está de lado. Eu não vou entrar agora. Eu vou esperar. Vai esperar o quê? Ela subir? Lembrando que não é indicação de compra. Mas se você tem interesse no projeto. Quer realmente entrar no projeto. Para que ficar esperando ele subir? A gente entra num projeto que a gente confia. E fica ali esperando, lutando com ele. Para ele chegar ao ponto que a gente quer. E a gente estar junto. Então, a Ada, se você gosta do projeto. Tem que ficar de olho nisso. E a gente, eu e o Alex, gostamos muito do projeto da Ada. Não é aquele, ah, é torcedor de criptomoeda que vai torcer, vai ali. Não, não é isso. A gente torce, não. A gente confia no projeto. A gente lê o projeto. A gente tenta se inteirar do projeto. Por isso que a gente está aqui e vai falar sobre a Ada. Que a gente procurou vários analistas. Pesquisamos vários lugares. Encontramos a análise. E vamos trazer para vocês. Mas antes... É. Se você estiver gostando desse vídeo, curta, comente, compartilha. Até dê uma ajuda aí para a Cripto. Hashtag Ada Cardano. Se inscreva. O Alex esquece de falar. Curta, comente, compartilha e se inscreva. E hashtag Ada. Se você confia ainda na Ada, escreve aí. Hashtag Ada. Gente, a gente leu algumas coisas, alguns analistas, e vimos que eles estão falando o seguinte. Realmente, a Ada está lateralizada. Está andando de lado aproximadamente desde setembro, né Alex? Setembro. E por que que eles acreditam que ela está assim? É porque realmente o projeto perdeu valor, pode vender tudo, não vai virar mais nada? Será que é isso que eles estão pensando? É, os analistas que a gente andou pesquisando, eles acreditam que lá por volta de 2020, lá em maio, até hoje, já tem uma alta já de 11 mil por cento. Mais de 10 mil por cento, só para vocês terem noção, é 10 mil por cento. Então, eles acreditam que agora é o momento realmente aquele de consolidar e estar observando, de fato, assim, as atualizações na rede. Recentemente, em setembro, teve a atualização lá dos contratos inteligentes. Já tem alguns contratos rodando. Vai ser listado a uma biblioteca nova, que até a sigla é PAB. Até a SundaeSwap, a gente fala muito dela aqui. Ela está esperando também justamente essa biblioteca. Por quê? Só para falar bem rápido, para não complicar, porque é bem técnico. Mas é uma biblioteca de funcionalidades da rede. Por exemplo, alguém quer criar um contrato, quer pegar algum valor, vai usar essa biblioteca PAB. Então, é uma coisa bem técnica, deixa para um outro vídeo. Mas um dos fatores até que a SundaeSwap não saiu foi por conta dessa espera. E também esses analistas acreditam que deve se segurar agora, os dois dólares, é muito importante para eles. Por quê? Porque se cair um pouco mais que isso, a tendência é ficar um pouco mais de lado ainda. Mais parada, por mais tempo. Aí realmente ela vai ficar um bom tempo nessa lateralização, mas nem por isso o projeto está perdendo valor. As análises estão falando o seguinte, se ela rompesse o 90 para baixo, ela vai se manter nesse patamar por um pouco mais de tempo. mas outras pessoas estão fazendo análise e acreditando que a ADA ainda pode chegar a 60 vezes o seu valor. 60 vezes o valor que a ADA tem pode deixar muita gente rica. Mesmo quem não acreditou no projeto desde o começo, né? É. Nós também acreditamos também que esse momento é um momento, assim, visão nossa, né? É um momento que estão acumulando, até a minha visão própria, eu, é que o pessoal está acumulando por conta da SundaeSwap. Porque você, pensa só, a SundaeSwap está logo ali para ser lançada. E você vai precisar de ADA para ganhar os novos tokens da rede da Sundae, né? Então você, quanto mais você tiver, melhor, porque você vai ganhar mais. Então eu acredito que todos esses projetos estão andando juntos justamente para quando sair haver uma explosão. No caso também, a gente fala sempre da Cote, né? Que ela também vai lançar uma stablecoin dentro da rede da Cardano. Então é bom ficar de olho sempre em Cote, a SundaeSwap e a própria ADA. Então pessoal, quem tem ADA, não é o momento de desesperar e sair vendendo no prejuízo. Se você realmente desistiu do projeto e vai vender, não sai no prejuízo não. Uma criptomoeda que a gente sai no prejuízo é quando a gente acha que ela vai derreter. E a ADA não tem esse perigo de derreter. A ADA, o potencial dela, cada dia é maior. O ecossistema que a Cardano está formando, o ecossistema da Cardano, ele está todo enraizado, todo bem organizado e bem estruturado. Cada dia eles lançam novas ideias, novos projetos e a tendência é só aumentar mais o valor. Então analise o projeto com calma, não faça coisas no desespero ou porque você está escutando um ou outro falar mal da ADA. Analisa mesmo, tá? E escuta com atenção o que as pessoas que têm o projeto, que lêem sobre o projeto, acreditam. Não vá caindo em qualquer conversinha de youtuber que fala talvez Não, gente, vende tudo, não é assim, a ADA acabou. Calma, analisa, tá? Não vá pela conversa dos outros. O dinheiro é seu. O que você vai ganhar ou deixar de ganhar é você que sabe. Não é ninguém que está te dando conselho aí que vai dar certo. Você tem que saber. Igual eu, eu estou com dinheiro na ADA e ela está barata, eu estou comprando mais. Aí meu dinheiro realmente está preso ali, porque enquanto ela não valorizar eu não vou vender, não vou mexer nela. Então, se você realmente não possa, ah, não posso, eu preciso do dinheiro rápido, eu vou comprar uma cripto que eu preciso vender no outro dia que ela vai lucrar. Então, a ADA não é para você. A ADA é para quem quer mesmo, acredita no projeto e quer deixar por um longo tempo. É, inclusive a gente usa também a estratégia de hold e também com swing trade, né? Vale lembrar, a gente já falou em outros vídeos, a gente tem uma parte hold que é essa que a Naira falou, que a gente comprou lá em menos de um real. Essa parte está guardada até hoje. Só que a gente, tanto a Naira quanto eu, cada uma tem uma carteira de swing trade. Ela entra em alguns momentos, eu entro em outros, mas a gente fica fazendo esses trades ali de poucos dias. E esse momento, para quem gosta de um ativo bem firme, consolidado, é até um bom momento, porque você fica ali comprando no suporte resistência. Eu, particularmente, faço isso muito com COT, com ADA e BNB. BNB agora não dá muito porque ela subiu demais. Mas COT, ADA, eu, chegou ali no suporte, eu compro e venho na resistência. Fico fazendo isso aí, porque, vamos supor, que você confia no projeto. Se você errar um trade, você, por exemplo, pode guardar ela na hold e esperar. Você fica preso nela ali, mas é um projeto que você confia, você não tem medo de derreter e perder tudo. Então, é isso. Por hoje é só. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho